Olá pessoal, tudo bem por aí? Estou de volta aqui na telinha da sua TV Amplitude Joara, chegando com mais uma edição do nosso quadro. Hoje é dia, hoje sexta-feira, já 16 de agosto de 2024, metade do mês de agosto já percorrido e eu chego trazendo as datas que são comemoradas na data de hoje e é lembrado o dia do filósofo. A data homenageia o profissional dedicado aos estudos da filosofia. Essa área do conhecimento estuda temas relacionados às reflexões acerca da existência humana, da natureza, do universo, dos valores éticos e morais, da política, religião, entre outros assuntos inerentes ao pensamento filosófico. Os filósofos utilizam como ferramentas para embasar e expressar suas ideias, argumentações lógicas e análises conceituais. Entre os principais nomes da filosofia destacam-se Aristóteles, Platão e Sócrates, este último consagrado por muitos autores como pai da filosofia ocidental. O Dia Mundial da Filosofia foi criado pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e é comemorado anualmente na terceira quinta-feira de novembro. E hoje, dia 16 de agosto, também é lembrado o Dia do Auxiliar de Almoxarifado. O Dia do Auxiliar de Almoxarifado é uma data dedicada a reconhecer e valorizar os trabalhos dos profissionais que atuam na gestão de almoxarifados. Esses profissionais desempenham um papel crucial na organização e controle de materiais e produtos dentro das empresas, garantindo que os itens estejam disponíveis quando necessários e que o inventário seja gerenciado de forma eficiente. Eles são responsáveis por tarefas como recebimento, armazenamento, controle e distribuição de mercadorias, além de manter registros precisos e realizar inventários regulares. Hoje, dia 16, também é lembrado o Dia de São Roque. A data é uma celebração tradicional entre a comunidade cristã católica, homenageando o santo que é considerado padroeiro dos inválidos e cirurgiões, além de ser o protetor contra a peste e demais epidemias. Nascido em uma família rica e nobre, São Roque viveu no século XIII, na cidade francesa de Montepélio. Quando ficou órfão, teria distribuído toda a sua herança entre os pobres e vivido como um peregrino andarilho. São Roque viveu durante o terrível período da peste negra na Europa, que teria devastado um terço da população da época. O andarilho se dedicou a curar e cuidar dos inúmeros doentes, passando pelas aldeias e levando a palavra de Deus para os enfermos. São Roque morreu na prisão em 16 de agosto de 1327 por ter sido confundido com um espião. De acordo com a lenda, o carcereiro, que era manco de nascença, quando tocou o pé de São Roque para confirmar a sua morte, teria se curado imediatamente e começado a andar normalmente. E essa foi mais uma edição do nosso quadro Hoje é Dia, aqui na telinha da sua TV Amplitude, Juara. Agradeço o imenso carinho de cada um de vocês, telespectadores, que acompanham diariamente a nossa programação, sempre estão ligadinhos aí do outro lado da telinha. É final de semana, mas na segunda-feira, se Deus quiser e permitir, eu estarei de volta trazendo novas datas comemorativas. E não se esqueça, sim, siga nossas redes sociais, arroba TV Amplitude Juara e também fique por dentro de todas as notícias das últimas horas aqui na região do Vale do Arinos, em nosso site de notícias, www.amplitudenews.com.br. Um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser.